Vamos falar agora de esporte. O Aê Paracatu fez o último treino para buscar os primeiros três pontos no campeonato. O time joga nesta sexta-feira amanhã. Nós estamos aqui direto do estádio Frei Norberto acompanhando o último treino da Associação Esportiva de Paracatu. Onde irá viajar amanhã para Nova Serrana, onde enfrentará o serranense em busca da primeira vitória no campeonato. Nós aproveitamos a oportunidade e conversamos com o técnico Ney. Nos dois primeiros jogos, o time foi derrotado e fez um balanço de sete gols tomados e dois feitos pela equipe. Com essa carga de treinamento durante a semana, você acha que esses problemas foram sanados? Não é nem questão de problemas. De você ter tomado sete gols é ruim, lógico. Agora nós tomamos quatro com dois a menos. É isso que a gente tem que lembrar. Estava dois a um o jogo, a gente estava em cima, foi expulso um jogador, depois foi expulso o segundo jogador, tomamos o quarto gol, quando estava com dois a menos. Tomamos o terceiro, quando estava com um a menos. Então aí quando a gente fala algumas coisas, a gente tem que colocar alguns fatores, senão a gente acaba sendo injusto. Mas, de qualquer forma, não é bom tomar sete gols, pelo amor de Deus. É ruim, até pela gente que a gente treina, mas treinamos outra situação, pensamos outra situação agora, exatamente para tentar diminuir isso e mudar um pouco a estratégia de jogo. É isso que a gente tem que fazer. Esse jogo é fundamental para recuperar a confiança do elenco, né? Você acha que pela situação, pelo que você tem visto os treinos, dá para trazer uma vitória? Vitória sempre dá para trazer qualquer jogo. A gente tem que treinar, como a gente vem treinando, trabalhando. Agora o futebol, eu acho que é o único esporte que às vezes o pequeno vai conseguir estar mais forte que o time que é maior, que é um futebol, é um trabalho coletivo, onde às vezes um jogador está mal, compromete tudo. Então, dá para trazer qualquer jogo, dá para trazer vitória. Vamos nos empenhar para isso, trabalhar para isso. Estamos indo pensando com outra estratégia para lá, para readquirir a confiança, igual você falou. Precisamos disso, dessa vitória, jogar bem. Acho que o primeiro de tudo é jogar bem, não é a vitória, é o jogar bem. O jogar bem te condiciona muitas outras coisas. E aí traz a confiança, fazendo um bom jogo, consequentemente você traz a vitória. E o futebol nem sempre vence o melhor, né? O time pode estar jogando bem, né? A gente já viu essa história várias vezes, né, Ney? Exato, futebol é assim, é o que eu falo. Por isso que o futebol é apaixonante. Porque às vezes você está bem, 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 bem e não ganha. E às vezes você está mal, joga muito mal, vai lá e faz 1x0 e acaba ganhando por 1x0. Só que ninguém avalia isso, principalmente aqui no Brasil, né? Os outros só valiam o resultado. E não é assim, você tem que avaliar outras coisas. Então, por isso que a gente vai trabalhar quietinho, é o que eu falei. É hora do quê? Fala pouco, trabalha muito. É só isso que dá resultado. Fala, 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 fala.